Antes da exibição do filme, uma breve aula sobre o assunto que será assistido pelo público. O Leonardo Lima faz parte da organização do Cine Clube Corleone, um projeto que realiza sessões de cinema desde 2014 aqui em Terezinha. Eu tenho muito interesse em animação, coisa do Japão mesmo também. E eu falo com a Mari, eu dou um bloco, o nome de um bloco, por exemplo, a animação do Masaki Yuasa, que é um diretor, ela dá o ok, eu começo a fazer. A gente seleciona uma quantidade de filme de 4 a 8, e daí eu pego os filmes e começo a fazer os slides, pesquisando pelo Google e vendo curiosidades ao redor da internet. É um escape criativo, né? Muita coisa que eu faço é mais técnica, aí eu não tenho como eu mostrar minha criatividade ou interesse e querer mostrar minha paixão para o pessoal, para o público. E o Cine Clube, pela forma de exibição e de debate, é uma forma de mostrar e interessar eles também pelos meus interesses e compartilhar com outras pessoas ao redor. A inspiração em criar esse projeto veio da Mariana, que além de exibir um filme com uma temática diferente, ela também busca debater e discutir o que de fato foi mostrado na tela. A cada dois meses, um bloco de pelo menos seis filmes são escolhidos com base no interesse do próprio público que acompanha esse trabalho. A ideia surgiu de quando, em 2013, eu tive contato com o Cine Clube que existia na DURP, e eu adorei aquele ambiente de debates, de conversa depois do filme, e aí em 2014 eu resolvi criar o meu próprio Cine Clube. E eu também percebi porque o público de cinema daqui a 13 é muito pequeno, né? Cinema e teatro é um público que não tem tanto contato, então eu imaginei que seria interessante para abrir as portas para as outras pessoas conhecerem filmes diferentes também, né? Para quem ama cinema, esse é o espaço ideal para passar algumas horas em um dia de domingo ou acompanhar uma sessão extra, que geralmente acontece às sextas-feiras. Há três anos, a Eloá, que é estudante universitária, não perde uma sessão. A socialização e a discussão sobre o tema de cada obra é o que mais cativa ela. Vim ao Cine Clube por acaso, a convite de pessoas próximas, e fui imediatamente cativada por vários fatores, e um deles foi a possibilidade de discutir os filmes após assisti-los, porque no cinema tradicional muitas vezes não existe essa possibilidade, acaba o filme, cada pessoa vai para a sua casa, mas aqui existe essa socialização, e é uma oportunidade excelente para ter um aprofundamento nos temas que são retratados nos filmes. Antes de encontrar um local fixo para a exibição dos filmes, as sessões eram realizadas nas casas dos próprios integrantes, e sempre atraía muita gente. Esse caderno é um documento manuscrito que guarda tudo o que já foi mostrado, inclusive as páginas dele já estão acabando. Logo, logo, outro será preenchido. Qualquer pessoa pode participar dos encontros, basta acompanhar o que vai sair na próxima sessão pelo Instagram, ou entrando em contato pelo telefone 869-9999-9596. O Cine Clube acontece aqui na Galeria The Doors, a gente tem o Instagram que é o Cine Clube Corleone, lá a gente posta todas as sessões, e lá mesmo tem um link que vai direto para o grupo do WhatsApp, e tem um link que dá acesso a todos os filmes já exibidos aqui no The Doors. Então, lá eles podem ver os dias que vai ter sessão, e é só vir, simplesmente é só chegar aqui. Só dê uma chance, vem uma vez, que tem gente que vem por acompanhar outra pessoa, e às vezes nunca mais deixa de vir. Às vezes você descobre algo que você não sabia, que gostava tanto, então só dê uma chance. Como eu vim de surpresa, e me surpreendi bastante, eu espero que outras pessoas também se permitam vir aqui, conhecer e ter acesso a diversos filmes que muitas vezes ou não são mais tão falados, ou que são um pouco diferentes. É muito bacana se encontrar num espaço em que você sabe que outras pessoas estão ali pelo mesmo motivo que você. Então, vale a pena dar uma chance. Só que ele começava a contar essas histórias, e aí ele cansava logo, porque ele estava já bem flequinho. Então, vale a pena.